Eu me chamo Carolina Souto Vinto. Depois que eu comecei a fazer o curso de aposentadoria em abril, eu já estou investindo em bolsa de valores, eu invisto em tesouro público, já estou estudando sobre fundos imobiliários e também já estou fazendo renda extra, fora o salário que eu recebo. Pessoal, chegou o grande dia. Terceiro vídeo, quero te mostrar os quatro principais passos para você começar a agir agora, para começar realmente a construir teu projeto de aposentadoria, usando o mercado de ações, pensando fora da caixa, se libertando dessa ideia de previdência privada, depender do INSS, torcer para ganhar na loteria, encontrar marido ou esposa rica. Para com isso. Você tem uma estratégia muito mais eficaz, nas suas mãos, é factível que você pode começar com menos de R$100 hoje e muita gente ainda não está fazendo uso dela. Então, eu sou o Ricardo Melo, para quem está chegando agora, sejam bem-vindos na nossa série aqui, Aposentadoria 10, 15 anos antes do tempo no mercado de ações. Lembrando, hein? Esse é o vídeo 3 da série. Vou te mostrar agora os quatro passos da construção desse projeto, direto ao ponto, mas um aconselho para você. Se você não assistiu minhas duas aulas anteriores, gente, são aulas curtas, 10 minutos cada vídeo, mas muda a tua cabeça, vá por mim, assista essas aulas, não deixe de assistir essas aulas, porque elas vão abrir tua mente ao investimento de tempo único, no teu futuro, que tendem a transformar a tua vida financeira. Então, eu acho que vale a pena. Bacana? Então, vem comigo. Vem comigo. Bem, para quem não me conhece, eu sou o Ricardo Mello, diretor do Instituto Ricardo Mello, sou criador do coaching financeiro no Brasil e no mundo, e o mais legal, autor do livro, best-seller, As Leis Invisíveis do Dinheiro, da revista Veja, do jornal Folha de São Paulo, e há anos eu ajudo exatamente isso, pessoas nos cinco continentes, nós temos alunos no mundo todo, a criar seus projetos de aposentadoria e a pensar fora da caixa quando o assunto é dinheiro. Então, indo direto ao ponto, pessoal, hoje, nos quatro pilares que eu quero compartilhar com vocês, eu queria te mostrar, um por um, exatamente o que você precisa fazer para sair de onde você está, principalmente você que já viu todos os meus vídeos anteriores, e começar a agir agora. Então, vamos lá? Toma nota aqui, eu tomei nota aqui que eu quero te mostrar tudo. Então, vamos lá. Passo número um, escolha uma corretora. Se você já entendeu tudo o que eu te falei nas aulas anteriores, eu acredito que devo ter entendido, a importância da Bolsa, a liberdade que ela te traz, a alavancagem financeira, a questão dos dividendos, os aportes, o ganho no decorrer do tempo, então, você tem que começar a agir. E para começar a agir, não tem jeito, pessoal, você tem que ter uma corretora. Então, eu vejo que, na cabeça de muita gente, a ideia de ter uma corretora parece uma coisa do outro mundo. Não é. Então, esse é o passo número um. O que você vai fazer depois do final desse vídeo? Você vai abrir conta numa corretora. Se você não entrou no site da Bovespa, vamos lá, edição, põe aqui de novo, bovespa.com.br, lá tem inúmeras corretoras que você pode escolher, entende? Você tem excelentes corretoras no mercado brasileiro hoje, não são indicações, mas são corretoras que todos conhecem. Os corretores do grupo XP, XP, Rico, Clear, você tem a Ágora, tem Modal, você tem Easy Invest, você tem Orama, só pra ficar em algumas aqui, tá? Em inúmeras outras, muito conhecidas no mercado, seguras, que você pode começar a investir. Então, vai lá, abre a tua conta, é gratuito, vai ser divertido, você abre uma conta, você vai ter acesso às análises das empresas, sem precisar pagar nada por isso, só de ter tua conta aberta. Você vai ter um login, uma senha, gente, é super seguro, pode ficar tranquilo. Essas empresas estão no site da Bovespa, que é o xerifão que cuidam do mercado financeiro no Brasil. Bacana? Então, esse é o teu primeiro passo, faça isso agora, porque você já destrava, né? Essa ideia de que é complicado começar, não tem nada de complicado, e você já vai começar a dar os teus passos. Mas ok, muita gente já deu esse passo, isso não é novidade pra ninguém, ou então você vai fazer isso. Aí vem o passo dois. Aqui é que é importante você prestar atenção. Defina o perfil de empresas que você vai investir na tua carteira. Então vamos lá, que eu não falei disso ainda, tá? Nós temos na Bolsa alguns perfis de empresas que você tem que ter muito claramente definido na tua mente. Vamos lá, perfil número um, Small Caps. Se você não ouviu ainda falar nesse termo, você vai ouvir muito. Small Caps é um nome popular que se dá para as empresas, abre aspas, pequenas, que estão na Bolsa, debutaram na Bolsa, que tem um grande potencial de crescimento. As Small Caps são as futuras grandes empresas que vão crescer 100, 200, 300, 1.000, 2.000, 3.000%. Normalmente uma Small Cap ela vale até no máximo 3 bilhões de reais. Imagina, gente, empresa pequena valer 3 bi, né? Mas é isso, na Bolsa tem empresas de 300 bilhões, 3 bi é 1% apenas. Então elas valem em torno de 3 bilhões quando elas entram na Bolsa, umas um pouquinho menos, outras um pouquinho mais. Mas as boas Small Caps têm um poder alavancador para quem investir visualizando 5, 10, 15, 20 anos na frente, né? Pô, Ricardo, mas eu não tenho todo esse horizonte de tempo. Ah, não tem não, né? Deixa eu te contar um negócio. Empresas gigantes hoje como Bradesco, Itaú, que é o maior banco brasileiro, você tem Vale, Petrobras, essas empresas gigantes elas já foram Small Caps, né? 20 anos atrás quem comprou teve crescimento de mais de 5.000%. 5.000%. Você tem noção do que é isso? Nada te deu mais do que 5.000%. Gente, acredite nisso. Então, assim, vale muito a pena você observar algumas Small Caps. Obviamente, para quem está construindo um projeto de aposentadoria, normalmente não é a preferência você fazer uma carteira só com Small Caps. Mas você ter numa base de cada 10 empresas umas 2, 3 Small Caps é aconselhável, tá? Porque bem selecionadas elas podem ser o foguete que vai aumentar a alavancagem do teu portfólio. Acredite no que eu estou te falando. Beleza? Vamos lá. Segundo processo. Você tem empresas que elas já estão num crescimento intermediário e essas empresas elas já estão num crescimento intermediário elas são empresas sólidas mas elas não pagam dividendos. Empresas grandes ou pagam pouco de dividendos 1, 2% estão se estabelecendo ou então literalmente não pagam. Ela pega todo o dinheiro do lucro e reinveste em si mesmo. Enquanto eu gravo esse vídeo nós temos o exemplo de Magazine Luiza que subiu assustadores 400, 500% e não paga dividendos não paga micharia nem considera mas em contrapartida tem reinvestido cada vez mais nas suas plataformas. Independente se quando você for assistir esse vídeo em algum momento no futuro a empresa for outra você vai ver que o processo é o mesmo. Você sempre tem muitas empresas que estão crescendo bastante ela já não é mais uma small cap ela já cresceu bastante mas ela ainda tem muito para crescer por isso que a gente fala que ela está na fase intermediária. Então normalmente essas empresas não pagam dividendos ou pagam poucos dividendos aí você tem que escolher se isso faz ou não faz sentido para você ter em carteira e você tem as famosas empresas pagadoras de dividendos. Quais são essas empresas? São empresas que estão bem estabelecidas normalmente são líderes setoriais elas são líderes nos seus setores já cresceram muito e por algum motivo elas não tem mais quanto crescer então elas tem tanto dinheiro tanto dinheiro que elas começam a distribuir esse dinheiro com acionistas até porque dentro da legislação brasileira toda empresa que tem lucro no seu ano fiscal ela é obrigada a distribuir pelo menos 25% desse lucro dos dividendos com os acionistas. Então é o ouro porque se você seleciona um bom portfólio com empresas pagadoras de dividendos só os dividendos pagam 4, 5, 6 7 vezes mais do que você está ganhando a renda fixa enquanto eu gravo esse vídeo só de dividendo você tem noção do que significa isso? Então assim é uma coisa do outro mundo quando a gente para para poder pensar principalmente se você só é investidor de renda fixa então o segundo passo você tem que escolher quais são as empresas o perfil das empresas que você vai começar a colocar no teu portfólio fechado? Vamos lá caminhando muito conteúdo aqui para você nessa aula 3 terceira aula escolha as empresas em si e aí eu vou te dar uma dica evite escolher empresas do mesmo segmento por exemplo ah, eu vou gostei Ricardo então eu vou colocar Pradesco, Itaú, Santander e Itaúsa não no mesmo segmento não faz sentido tudo é banco então qual que é a dica? você vai escolher empresas de segmentos diferentes para você começar a construir o teu projeto de aposentadoria isso vai fazer uma diferença grande por quê? porque você dilui risco e se você diluir o risco lógico que isso vai te ajudar bastante essa dica é de ouro porque muita gente muitas vezes concentra aí você pega uma maré de mercado que dá um prejuízo para um único segmento você fica a ver navios mas se você tem uma diversificação em diversos segmentos com certeza é muito mais fácil bacana? e aí gente vem a dica número 4 que é uma dica essencial é a hora agora de montar a carteira para valer é a hora de você com a conta aberta escolher as empresas dividir os segmentos começar a fazer teus aportes começar a fazer tua compra começar a fazer isso na prática e aí está preparado para dar esse grande passo ter essa consistência nunca mais depender de previdência privada nada de INSS ser senhor e senhora da tua aposentadoria porque olha não tem nada melhor do que o mercado de ações acredite basta você observar os dados e as estatísticas e se você quer mais informações eu queria te fazer um convite especial porque eu acho assim se você chegou até aqui por vídeo 3 você está me escutando nesse momento é porque você está comprometido com o teu futuro financeiro então eu quero te chamar para uma aula ao vivo aí sim com mais tempo com calma você já tendo esse conhecimento prévio aqui eu vou conseguir te auxiliar muito melhor e te apresentar um projeto incrível dessa gestão financeira e de como que eu posso te ajudar a fazer isso mais de perto então dá uma olhada aqui embaixo o dia da aula o horário presta atenção então nesse dia às 8h30 eu vou estar aqui te esperando estar nessa aula ao vivo às 20h30 da noite canal do youtube divulga para a tua galera para as pessoas gente acredite é uma horinha de aula ao vivo que pode mudar o teu jogo pode mudar o teu destino não estou exagerando quem me conhece sabe da seriedade do nosso trabalho quem não conhece se vira vá na internet pesquise sobre o nosso trabalho que você vai ficar encantado com o que nós temos feito em mais de 150 países nos últimos anos então estou te esperando porque como eu não acredito em acaso se você conheceu essa série se você chegou até aqui eu tenho certeza que está na hora da virada da tua chave afinal os passos básicos você já tem agora a gente tem que juntar as peças do quebra-cabeça e fazê-lo funcionar e é isso que eu quero te mostrar nessa aula ao vivo como que a gente vai fazer te apresentar um projeto espetacular em que eu possa te ajudar a como começar a construção dessa tua carteira desse projeto incrível de aposentadoria tá bom então estou te esperando 20 e 30 nessa data aqui embaixo não se esqueça agenda aí para que você possa estar juntinho com a gente aciona né o sininho aí no youtube do teu horário para você não se esquecer porque pessoal tempo é dinheiro mas conhecimento é poder que gerencia tudo isso coloca aqui embaixo nos comentários o que você achou dessa terceira aula o que você está achando dessa nossa série se você tiver dúvidas coloca tuas dúvidas aqui que eu vou respondê-la na aula ao vivo com certeza com o maior carinho te auxiliando aí nesse passo a passo em direção a tua independência financeira além do que eu acho que eu tenho um presentaço para te dar nessa aula que você vai amar tá bom estou te esperando lá então coloca aqui nos comentários o que é que você achou grande abraço para você aí vamos que vamos para a nossa vida financeira mais próspera e muito mais feliz e muito mais feliz